No Brasil, predomina a comercialização de sementes híbridas de milho. Só que para a produção dessa semente híbrida, há necessidade da produção das linhagens. Para isso, plantas são autofecundadas, no mínimo de 6 a 7 gerações de autofecundação, para que aconteça a endogamia dessas linhagens. Então, isso é uma limitação. Por quê? São vários ciclos de autofecundação para a indução dessa endogamia. Para acelerar o processo de desenvolvimento de linhagens, um dos processos que tem sido utilizado pelas empresas privadas é a indução de haploides. Para isso, são utilizados indutores específicos. Uma vez induzida a haploidia, há necessidade de duplicar os cromossomos dessas linhagens haploides e certificar se realmente houve a indução e, consequentemente, depois, na sequência, a duplicação de cromossomos para que a gente tenha uma linhagem pronta em pouco tempo. Neste trabalho, o que foi testado? Primeiro, nós utilizamos uma linhagem indutora, que é a KEMP, e a ideia é que testar se havia indução por meio dessa indutora em materiais tropicais. Então, o primeiro passo foi induzir a haploidia por meio desse indutor KEMP. E houve a indução e, na sequência, a duplicação cromossômica foi feita de duas formas. Usando colchicina, que tem sido o mais comum no setor privado, mas nós testamos também o DMSO, que é o dimetil sulfonide. E, como resultado, o que nós observamos como resultado? Nós vimos que foi possível fazer a indução da haploidia por meio desse indutor KEMP nessas linhagens tropicais, nesses materiais tropicais. Na sequência, nós vimos que a melhor forma de duplicar esses cromossomos foi por meio do DMSO, DMSO, diferentemente do que a gente já tinha na literatura, voltado mais para o uso da corticina. E, na sequência, nós certificamos essa duplicação por meio de citometria de fluxo, por meio de marcadores SSR de DNA e também por meio de vibridade polínica. E nós vimos que é possível, sim, identificar esses materiais por meio dessas três técnicas e vimos, então, que foi viável trabalhar esse indutor, assim como fazer a duplicação dos cromossomas por meio do DMSO. Esse trabalho é importante, uma vez que essas tecnologias de indução, de haploidia e duplicação de cromossomas, essas tecnologias estão muito bem estabelecidas no setor privado, só que são tecnologias que são fechadas pelo setor privado. Então, elas não são divulgadas, elas não são publicadas. Então, isso, na verdade, constitui um segredo dentro das empresas produtoras de sementes de milho, logicamente, dentro dos programas de melhoramento. Bem, com a divulgação desse trabalho, nós estamos dando visibilidade para a indução dessa haploidia, com uma metodologia de duplicação de cromossomas simples e viável, com um valor até relativamente alto, tanto de indução quanto de duplicação, e para que possa ser utilizado em programas de melhoramento do setor público, uma vez que esses dados foram divulgados com detalhes da metodologia. Importante ressaltar também que, por meio desse trabalho, foi possível treinar alunos em nível de graduação, em programas de iniciação científica, e também uma dissertação. Tanto é que a nossa dissente, que desenvolveu o trabalho de dissertação, ela foi, na sequência, selecionada em Piracicaba, e continua trabalhando nessa mesma linha que ela iniciou na Universidade Federal de Lávaras. Então é isso.